O Casa Grande agora envia as ofertas direto para o seu celular. Receba as melhores ofertas na palma da sua mão. Basta você enviar mensagem com nome e cidade para 27998235345 e pronto. Contra filé bovino 23,80, filé de peito de frango sadia 1,99 kg, frango congelado que frango 4,98, acém e músculo dianteiro bovino 13,98, paleta e peito bovino 14,98, detergente em pó homo multiação 2,13,98. Casa Grande, a casa da gente. Casa Grande, a casa da gente.